Não tem chefe de tráfico aí da história, isso é o namorado, isso é o namorado, na cabeça, vai lá, desenrola essa parada aí pra mim, vai vender, isso é o namorado, a mãe coitada, eu tenho pena, é muito fácil jogar a culpa pra mãe agora, tá vendo aí a mãe deixa, que mãe deixa, hoje lamentavelmente, lamentavelmente, essa menina que tem 12, 14 anos, 12 anos né? 12 anos, numa família onde tem pai e mãe, aquela família tradicional, essa menina estaria em casa, ou dormindo pelo horário, ou estudando pro Enem, alguma coisa desse sentido, mãe não sabe mais onde filho tá, mãe tem medo de perder filho, sabe? A mãe boba, da geração século 21, a mãe boba, ela vai, não, ele diz que ir embora de casa, mulher, não sei o que vai fazer, não vai não mãe, pode tirar, mãe, ele não vai não mãe, se teu filho tem aí 14, 15, 16 anos, tá ameaçando ir embora de casa, ele vai viver de quê? ele não tem dia pra comprar o tênis que ele usa, foi a senhora que deu, o wi-fi dele, quem paga é a senhora, isso é conversa, é pra só, é fazendo o drama pra senhora, a senhora cai, que é mãe, tem pena, fica com dó, tem a não, eles blefam demais, eles blefam, e a mãe, na inocência cai, não, ele diz que vai embora, que vai pra casa do coleguinha dele, o pai do coleguinha não aguenta ele uma semana, uma semana ele não aguenta, vai dizer, ó, e se me namorar aqui agora, ó, meu colega, sim, ele tem casa, tem mãe, né, manda ele pra lá, fica, não, meu amor, e você, menina do meu Brasil, meninas do meu Brasil, meninos do meu Brasil, você que acha que o mundo é bom, você que acha que todo mundo é bonzinho e gosta de você, eu vou embora, eu vou pro Rio de Janeiro, que lá tem uma amiga minha, uma semana ela não aguenta você na casa dela, uma semana, quando começar a faltar o cuscuz, o pão, o queijo, que quando disserem assim, menina, essa menina come demais, você não tá dando nada, acabou a alegria, bota na tua cabeça, a gente é besta, não tem repor no mundo mais não, as que estão, as boas, são muito resguardadas, e não abre porta pra qualquer um, meu lindo, ô minha linda, acorde pra Jesus, viu? esse tempo de botar a mochila nas costas e sair do paz e amor, funciona mais, não, meu amor.